Os congressistas ao nosso sétimo painel do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional Constituição e Direitos Sociais O nosso sétimo painel recebe o título Participação de Cooperativas em Licitações E para presidi-lo, eu tenho o prazer de convidar o doutor Márcio Lopes de Freitas Que é presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras E do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP Como painelistas, eu convido o ministro André Luiz de Carvalho Ministro do Tribunal de Contas da União E completando o nosso painel, convido agora o painelista Ministro Ives Gandra Martins Filho Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Com a palavra, para as suas considerações iniciais e condução deste painel Doutor Márcio Lopes de Freitas Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras Muito obrigado Uma boa tarde a todos, os congressistas Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao IDP Pela oportunidade que nos dá Estamos aqui discutindo um tema do cooperativismo Por estarmos participando Podemos participar desse processo de formação De evolução De pessoas tão comprometidas que a gente vê aqui Como acabou de comentar o Cláudio Correio Castro Para ver tanta gente Bem vestida, tão comportada A maioria juristas, viu Ministro Mas é um prazer muito grande Para o movimento cooperativista poder estar aqui Ter um tema De muita importância para o sistema Sendo debatido Neste congresso E eu pessoalmente me sinto muito honrado De poder estar aqui na companhia Esses dois ministros Fantásticos Que são referências Para nós Para o nosso movimento cooperativista Ministro André Luiz Ministro Ives Então Eu sou muito grato A oportunidade que o IDP nos dá De estarmos aqui Discutindo o tema Que afeta tão diretamente o cooperativismo Principalmente com vocês dois Na realidade Nós precisamos Dentro de um contexto Falar um pouquinho Bem rápido Do movimento cooperativista brasileiro O movimento cooperativista brasileiro É um movimento jovem Como é o nosso país E organização de pessoas No nosso Brasil Ainda é novidade É um movimento que tem uma história De pouco mais de 100 anos Mas que tem se estruturado Realmente nos últimos Nas últimas décadas Mas já é um movimento que Mostra a sua força O sistema cooperativista brasileiro Hoje Que a OCB representa É formado por 7.500 cooperativas Que atuam Em todas as áreas Econômicas Praticamente Começando na área Mais tradicional Mais conhecida Ou reconhecida Que é a área agropecuária Foi onde se fortaleceu Muito cooperativismo brasileiro Em décadas anteriores Onde os agricultores Principalmente A classe média Rural Que procurou A ferramenta cooperativa Para se organizar Através da cooperativa Agregar mais valor Ter mais poder de compra Ter mais poder de venda Se organizar Enquanto produtores Criar uma massa Mais forte Hoje nós temos Em torno de 1.500 Cooperativas agrícolas Essas cooperativas No ano de 2011 Respondem por 44% Da produção agrícola brasileira Portanto Ela é muito significativa Parte da punjança E do desenvolvimento Da agricultura brasileira Vem do movimento cooperativista E cooperativas Que começaram Organizando a produção Dos seus produtores Comercializando Hoje estão na agroindústria Estão produzindo Com agregação de valor Com crescimento na cadeia E dá um orgulho Muito grande para a gente Como eu vi O ano passado O ministro André Uma viagem à Itália Entrando num mercado Cooperativo na Itália Eu vi lá À venda Uma pizza pronta Fabricada por uma cooperativa Agrícola brasileira Cooperativa Aurora Cooperativa Central Oeste Catarinense Lá do Do Planalto Catarinense Isso dá um orgulho Muito grande Para a gente De ver essa capacidade Dos produtores Se organizarem Agregarem valor Acessarem mercados Então as cooperativas Agrícolas foram os grandes Foram os nossos Fuzileiros navais Desembarcaram na frente E assim por diante Os outros ramos Foram surgindo As outras atividades À medida que o Brasil Foi se urbanizando Essas cooperativas Também foram migrando Junto com a população E o eixo do cooperativismo Vem aos poucos Se transferindo Do setor agro-rural A cada vez mais Para o setor urbano E vem Em todas as atividades Praticamente O cooperativismo Criando estruturas E crescendo E se organizando Hoje Talvez o ramo Que mais cresce Eu comentava ainda há pouco Com o ministro Ives É o ramo crédito São as nossas cooperativas De crédito Já são 1.400 No Brasil hoje Já atendem 5 milhões De cooperados Portanto já é Uma grande Estrutura Tem uma rede De atendimentos Que hoje Só perde Para o Banco do Brasil Em número de postos De atendimento Pelo interior E na grande maioria Em 70% As cooperativas Estão Onde nenhuma Outra agência Bancária está É onde o cooperado Quer que ela esteja Que ela está E não aonde É o grande Interesse econômico E vem conseguindo Ter uma eficiência Econômica E com a eficiência Econômica E eficácia social O cooperativismo Vai muito bem De uma maneira geral Vem ocupando espaço Eu estou citando Só dois ramos Mais conhecidos Mas em todas as áreas Vem acontecendo isso Vivemos um desafio Que é Da modernização Das relações De trabalho E o entendimento Dentro dessa Modernização Das relações De trabalho Essa nova ferramenta Que para nós Não é tão nova Assim Que se chama O trabalho cooperado E o entendimento Dessa relação Que não precisa Ser obrigatoriamente Uma relação De emprego E salário Mas pode sim Ser uma relação Empresarial De trabalho E renda E que a cooperativa Pode ser a ferramenta Para isso Temos trabalhado Isso na OCB Como órgão De representação Das cooperativas Há muitos anos Trabalhamos até Na estruturação De um marco legal Regulatório Já que a lei Geral do cooperativismo Não trata Especificamente Desta atividade Do trabalho Associado E temos Em tramitação No congresso Um projeto De lei Já em fase Final de votação Na câmara Para ser Votado E quem sabe Criando um marco Legal regulatório Se crie um ambiente Um pouco mais pacífico Para a discussão Dessas relações Enquanto isso Não acontece A gente acaba Ficando Um marco legal Restrito Com interpretações Dispersas E diversas E muitas vezes Vulneráveis E talvez seja O ramo Do cooperativismo Que mais poderia Estar ocupando Espaços Nesta oportunidade Que nós temos No mercado Em ascensão Brasileiro Mas oportunidades Que surgirão Nos próximos anos Sendo limitado Por esse processo Diante disso É que nós estamos Aqui tomando A liberdade De provocá-los Um pouco A falar sobre o assunto E quem sabe Com as luzes E as experiências De vocês Ministros O cooperativismo Possa Se estruturar melhor E dar respostas melhor Com eficiência econômica Mas acima de tudo Com a eficácia social Que todos nós desejamos Por aí Eu pediria Em primeiro lugar Fizesse a sua A sua apresentação O ministro Ives Gandra Martins Filho E como todos nós sabemos É ministro do Tribunal Superior Do Trabalho Bacharel em Direito Pela Universidade de São Paulo É mestre em Direito Pela Universidade de Brasília É ministro do Tribunal Superior Do Trabalho Desde 1999 Preside a sétima turma E a Comissão de Jurisprudências E precedentes normativos É professor Do Instituto Internacional De Ciências Sociais E da Escola Nacional De Formação e Aperfeiçoamento De Magistrados do Trabalho O qual foi Seu primeiro diretor Coordena As revistas Algumas revistas É membro Da Academia Nacional De Direito Do Trabalho E da Academia Paulista De Magistrados Autor De treze Livros Nas áreas De Direito Filosofia E Literatura É coautor Também De vários outros livros Inclusive Algumas Sobre Cooperativismo Além de Dezenas De artigos Na imprensa E na área Jurídica Especializada Temos a honra De poder ouvir O ministro Ives Gandra Por favor Com a palavra Ministro Boa tarde A todos É com grande satisfação Que venho aqui Mais um ano No congresso Do IDP Sobre direito Constitucional Aqui é o prazer De estar com o doutor Márcio O ministro André Tratando de um tema Que me tem Preocupado bastante E tem sido objeto De muita discussão No Tribunal Superior Do Trabalho Falo aqui Não só Como ministro Do Tribunal Superior Do Trabalho Mas também Como ex-procurador Do Trabalho Ou seja Vi A questão Tanto da terceirização Que é o âmbito Mais amplo Do que nós vamos Tratar aqui Quanto do cooperativismo Sobre esses dois prismas Tanto a visão De quem tem que Coibir Abusos Tem que Defender O trabalhador Quando está Sendo Espolhado Nos seus direitos Como A visão Daquele Que tem Que harmonizar As relações De trabalho Digo Então eu vou Dar aqui Uma experiência Minha Porque atuei Diretamente Nessas áreas Tanto De terceirização Como De cooperativismo Na Jurisprudência Do TST E na Regulamentação Internacional Das cooperativas Das cooperativas De trabalho Anotei Aqui Umas coisas Que eu não quero Esquecer De tocar Aqui em termos De tópicos E o primeiro Tópico Que eu queria Colocar Dentro De um marco Mais amplo O que Que é O cooperativismo De trabalho É o marco Da terceirização O que 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 é A terceirização É Nada mais Nada menos Do que Um fenômeno Econômico Universal Irreversível De Especialização Da atividade Empresarial Naquilo Que é Mais Apta A fazer Quando Se pensa No mundo Moderno Em termos De competitividade O que Nós Tínhamos Antigamente De Uma Empresa Ter Todos Os funcionários Desde O faxineiro Até O presidente Todos Contratados Diretamente O que Que começou A ocorrer Principalmente Na área Pública E foi Um dos Problemas Que nós Enfrentamos Como é Que eu Vou Fazer Um concurso Vamos Imaginar Os senhores Conseguem Imaginar Um concurso Do Banco Do Brasil Para a área De limpeza Primeiro Só dizer Que é concurso Do Banco Do Brasil Acho Que 50 Milhões De brasileiros Se inscreveriam Então Vocês Imaginem Um concurso Com 50 Milhões De brasileiros Qual É Qual seria A escolaridade Mínima Se eu Puser Qualquer Escolaridade Eu estou Afastando Da atividade Aquele Que Efetivamente Estaria mais Ápito Para desenvolver Essa atividade Porque Quem Estivesse Procurando Simplesmente O emprego Ia se Escrever Engenheiro Advogado Médico Às vezes Se inscrevendo No concurso De limpeza Porque Não estou Achando O emprego Vou Aqui Fazer Esse Concurso E se Eles Conseguem Imaginar Como é Que seria O conteúdo Desse Concurso A prova Prática Então Nós vamos Tem essas Janelas Aqui Vamos ver Quem limpa Melhor Como é Que você Iria Mensurar Quem limpa Melhor Uma janela Um tapete Portanto Quando O decreto Lei 200 Admitiu Na área Pública A terceirização A contratação De empresas Ele O fez Exatamente Diante De uma Realidade Inarredável Não é É possível Fazer Concursos Para Determinadas Atividades Pois Bem Esse Fenômeno Da Terceirização Se por Um Lado É Irreversível E é um Fenômeno Que É Universal Por Por outro lado Por outro lado Ele tem sim A sua face Adversa A sua face Perversa Qual que é Quando nós Temos Uma empresa Que tinha os funcionários Contratados Para determinadas Áreas Que não era Área Fim Era área Meio E essas Pessoas Passam A serem Despedidas Porque a empresa Vai terceirizar O que Que nós Vimos Na prática Na evolução Do fenômeno Da terceirização Muitas vezes A empresa Contratando Uma Terceirizada Que Recontrata O mesmo Fulano Que foi Despedido Só que Pelo Um terço Do salário Que ele recebia Antes Ela recebe O outro Terço E a empresa Economia Um terço A empresa Que terceirizou Pois bem Num primeiro Momento É isso mesmo Que Que ocorreu E exatamente Para conseguir Combater Esse tipo De situação É que a justiça Do trabalho Começou A analisar O fenômeno Colocando Alguns parâmetros Mínimos De defesa Do trabalhador Outra 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 face Perversa Da terceirização É muitas vezes Não permitir Que o empregado Se integre Na própria Empresa A qual Ele está Prestando Serviços Então são Faces Adversas Quando eu Estive Vendo Questões De terceirização Na Petrobras A questão De contratação De mergulhadores Para Mergulho Profundo Cuidar De oleodutos Cuidar das Plataformas O que Que verifiquei Eu chegava Numa Plataforma Ia ao restaurante Via um monte De gente De macacão De tudo Quanto era Empresa Agora Da Petrobras Era uma Aqui Outra Lá Todo mundo Praticamente Terceirizado E trabalhando No mesmo Local De trabalho Praticamente Com um regime Muito similar Mas um Era estivador Outro Era mergulhador Outro Era o pessoal Que cuidava Da cozinha Outro Que cuidava Da limpeza Pois bem Uma das coisas Que eu Batalhei Nesse inquérito Que abri Depois entrei Com uma ação Civil pública Na justiça De trabalho Na época Que eu era Procurador Era justamente Pedir o que? Que Pelo menos O trabalhador Terceirizado Tivesse As mesmas Condições De trabalho Em termos Ambientais Se vocês Levam O trabalhador Da Petrobras De helicóptero Para A plataforma Vocês não Podem levar O trabalhador Terceirizado De catamarã Que ele chega Que nem eu estou Hoje aqui Depois de uma palestra Lá Na Paraíba Que eu comi Um peixe Que não estava Lá muito bom E agora Estou pagando O pato Pois Muitas vezes O trabalhador Chegava Tinha que subir Naquela Gôndola E a mulher Mal conseguia Segurar Estava tão Enjoada Do catamarã Ter Passado Por toda Essa Só para ter Ideia O helicóptero Leva meia hora O catamarã Levava duas horas E tudo na base Batendo No mar E você Ficando cada vez Mais enjoado Não havia Dramin Que conseguisse Manter o pessoal Em pé Pois bem Pois bem Isso nós Acabamos conseguindo Pelo menos Em relação Aquela ação A Petrobras Passou a levar Os mergulhadores De helicóptero É um custo maior? É um custo maior Mas é um direito Desse trabalhador Porque trabalha No mesmo ambiente Que outros Não vai ganhar O mesmo salário Não vai ter As mesmas condições Porque o trabalho É diferente Portanto Uma coisa Que me parece Muito importante Eu estou Traçando aqui Um panorama Maior Para nós Começarmos A inserir A questão Das cooperativas O que Que nós Tivemos Em termos De diferenciação E eu acho Que a Diferenciação Diferenciação Conceitual Que é muito Importante Para depois Nós tirarmos Todas as Consequências Uma coisa É terceirização Sob a modalidade De prestação De serviços E outra É a terceirização Sob a modalidade De intermediação De mão de obra Sabe qual a diferença De uma e de outra? Prestação De serviços Terceirização Típica Pela modalidade De prestação De serviços É a indústria Automobilística A montadora Recebe De tudo Quanto É parte Do país Ou do mundo As peças E vai Montando Portanto O trabalho É realizado Numa empresa Pelos seus Empregados Nesse local De trabalho A um produto Que é passado Para a empresa Tomadora Dos serviços Portanto O trabalhador Pertence A essa empresa Prestadora Dos serviços Desenvolve A sua atividade Nesse ambiente Com seus colegas E o produto É que vem parar Na tomadora De serviços Nesse caso Você pode Terceirizar Atividade Fim Atividade Meio Não interessa Por quê? Porque é típica Prestação De serviço Agora Há uma segunda Modalidade Que essa Tem gerado Os problemas Os dilemas As discussões Que é a modalidade Da intermediação De mão de obra O que Que é Intermediação De mão de obra Significa Uma modalidade De terceirização Em que O prestador De serviços Ele fornece Mão de obra Para Uma Outra empresa Uma tomadora De serviços E esse empregado Ele é contratado Pela prestadora De serviços Mas vai trabalhar Na tomadora De serviços Pois bem Do ponto de vista De regimes Eu vou enfocar Aqui Fundamentalmente O aspecto Jurisprudencial Nós tínhamos No Tribunal Superior Do Trabalho Essa matéria Pacificada Mas de forma Muito dura Com a súmula 256 O que Que dizia A súmula 256 Só se admitem Duas modalidades De intermediação De mão de obra Ou serviço De vigilância Porque está na lei Ou serviço Temporário Eu vou Substituir O meu pessoal No tempo De natal Para as compras Determinados Determinados Períodos Em que uma turma Está de férias Eu preciso Ter gente Lá Para substituir Só que O que Que acontecia A jurisprudência Era tão dura Do TST Com a súmula 256 Que quando Eu me deparei Com um inquérito Para tratar Da questão Da terceirização Em relação Às empresas Estatais O que Que nós Verificamos Essa realidade Da impossibilidade De realizar Concursos Para copa Cozinha Vigilância Para a parte De limpeza Higienização Pois bem Toda Essa atividade O Banco do Brasil Num inquérito Que Resultou Num termo De ajuste De conduta Assinado No mesmo dia Em que era Promulgada A lei complementar 75 Que é a lei Do Ministério Público No mesmo dia A lei Estava sendo Sancionada Para o presidente Itamar Franco No Palácio do Planalto E eu estava Com o presidente Do Banco do Brasil E toda a diretoria Firmando um termo De ajuste De conduta Em que se comprometia A fazer concurso Para todas as atividades Não inseridas Na súmula 256 Ou encontrar Até O prazo Que eu tinha dado De Se não me engano 180 dias Ou um pouco mais Uma outra Forma Que fosse Jurídica E a partir Daí Nós forçamos Eu como Ministério Público O Tribunal Superior Do Trabalho A uma revisão Da súmula 256 Apresentei Ao Tribunal Superior Do Trabalho Um pedido De revisão Da súmula 256 Relatando A situação Do Banco do Brasil Está disposto A se regularizar Mas Com uma situação Muito difícil O que aconteceu? O Tribunal Superior Do Trabalho Editou A súmula 331 Admitindo o que? Uma ampliação Das atividades Passíveis De terceirização Então Começou-se A dar Uma visão Menos Dura Menos Ideológica A questão Da terceirização Admitir Que é um fenômeno Universal E nesse momento Se admitiu Que tudo Que fosse Atividade Meio Poderia ser Objeto De terceirização E aí Quer por empresa Quer por cooperativa De trabalho Pois bem A súmula 331 Quando Se discutiu A questão Da Lei De licitações Nesse momento Eu já estava No Tribunal Superior Do Trabalho E se discutiu Vamos Responsabilizar Subsidiariamente As empresas Estatais Nesse caso De Contratação Quando não há O pagamento Dos direitos Trabalhistas Ou O que a gente Via Dioturnamente No Serviço Público Empresas De Fachada Era aquela Empresa Que Tinha Uma Salinha Um telefone Um computador E ganhava Uma barbaridade Pela Terceirização Botando Aquele monte De funcionário Para Trabalhar Nos órgãos Públicos Loteavam Os vários Órgãos Públicos E a partir Daí O que acontecia Num determinado Momento Dava um golpe Sumiram Da praça Você Não achava Mais E aquele monte De empregado Tudo Desamparado Eu vivi Isso na pele Com O pessoal De copa E guardetes Da procuradoria Do trabalho Casa De ferreiro Espeito De pau Sumiu A empresa O que aconteceu Nós nos cotizamos Aquele mês Para pagar O salário Do pessoal Da limpeza Das guardetes E das copeiras E o que Mais me impressionava Nessa situação Era ver A simplicidade Dos trabalhadores A dona Marisa Por exemplo Que ela me perguntava Às vezes Depois que eu fui Para o TST Ministro Puxa vida O meu uniforme Estava novinho Por que Que eu tive Que trocar Ele Ela nem percebeu Que mudou A empresa Porque Eram Exatamente Os mesmos Empregados Só mudando A empresa O que Que fizemos No momento Que fomos Discutir O inciso Quarto Da suma 331 Ou seja Quando Incluímos O inciso Quarto Da 331 Fizemos Uma reunião E aqui Estou Confidenciando Os meandros Lá do TST Era na época Presidência Se não me engano Ministro Fausto Estávamos Lá na Na reunião E o que Eu fui E sou Ministério Público Agora que estou Entrando no tribunal Então a visão Que eu tinha Era uma visão De Ministério Público Era uma visão De quem Percebe Todas Essas Esses Aspectos Perversos E sabe Que o Trabalhador Merece Receber Pelo trabalho Que realizou E não pode Aquele Que pagou Mal Só pagar Uma vez Então paga Paga de novo Pois bem Não estendendo Mais nesse Panorama Hoje nós já Sabemos que Recentemente Supremo Tribunal Federal Julgou Constitucional O artigo 71 Da lei 8666 Mas Abriu Uma possibilidade De se reconhecer Caso a caso A culpa Em eligendo Ou em vigilando Do Ente Público No caso De Contratação De Empresa Através De Prestador De Serviço Através De Terceirização O que Que nós Vemos Hoje Na justiça Do trabalho Ainda Uma ideologização Muito Grande Por que Se O Supremo Por um lado Reconheceu A Reconheceu A constitucionalidade Mas por outro lado Abriu A possibilidade De discussão Caso a caso Da culpabilidade Da empresa Então eu tenho que analisar Caso a caso A culpa E o que que eu vejo Muitas vezes De alguns Juízes do trabalho Outro dia Hoje mesmo Peguei Um processo Uma minuta De voto Que um assessor meu Havia preparado Em que o PRT Dizia com todas as letras E isso eu chamo Ideologização Dizia assim Há culpa Em religião Porque O ente público Decidiu Contratar Uma Empresa Terceirizada E não Contratar Diretamente Você está fazendo Letra Morta Ou Você está Deixando de reconhecer Um fenômeno Que é irreversível E que é legal Que é a terceirização Portanto Hoje nós vemos Que esta questão Está Assim Provocando Muitos debates Debates acalorados A tal ponto Que o Tribunal Superior do Trabalho Vai realizar agora No começo de outubro Uma audiência pública Já se inscreveram Não sei quantas Entidades Para Que seriam Entidades técnicas Para Tentar Dar A sua visão Sobre o fenômeno Da terceirização A divisão Atividade Fim Atividade Meio É uma divisão Plausível Vejam Vejam A que ponto Chegamos Em termos De Querer Por um lado Também Proteger o trabalhador A qualquer custo Indo até Contra A realidade Fática Eu brinco Muitas vezes Que há pessoas Que invertem O ditado Contra fatos Não há argumentos Para essas pessoas Contra argumentos Não há fatos Não adianta Eu botei O negócio Na cabeça É A realidade É O que eu estou Pensando No fundo No fundo Me lembra Hegel Quando Perguntado Por um dos alunos Mas Mestre As tuas teorias Não batem com os fatos Pior Para os fatos Pois bem Matéria De call center Call center Se os call centers São utilizados Em tudo Quanto é Atividade Hoje Por que call center De telefônica Tem que ser Atividade Considerada Atividade Fim Não pode Terceirizar Se vocês me Explicarem Se vocês conseguirem Me convencer Eu até mudo Meu posicionamento Mas há coisas Assim que São difíceis De entrar Na cabeça Pois bem Em relação Especificamente Ao fenômeno Do cooperativismo E especialmente Do cooperativismo De trabalho O que eu vejo Também Há uma ideologização Muito grande Contra Esse fenômeno Por que eu digo isso? Porque Exatamente Ao ser Ministério Público Peguei também O A face Perversa Das falsas Cooperativas De trabalho Vejam que interessante Um inquérito Nada melhor Do que a gente Enriquecer Com casos Concretos Para ver Que a coisa Não é teórica Peguei Uma cooperativa De trabalho Abri o inquérito Em relação A uma cooperativa De trabalho Na área Da saúde Abri o inquérito Foi O diretor Da cooperativa Com seu advogado E eu comecei A inquirir Ele O advogado Enquanto eu ia Inquirindo Ele ia Mas assim Se segurando Na cadeira Escorregava Subia Por que Porque talvez Não tenha Preparado Muito bem A testemunha Não tenha Orientado Bem O seu cliente O fato Que esse diretor Da cooperativa Entregou Como é que Tinha sido Montado E como funcionava A cooperativa O que ele Narrou Ah Não vou dizer A empresa O hospital Tal Chegou pra gente Perguntou pra Nós éramos uns 4, 5, 6 Médicos Se a gente não topava Ser fundador De uma cooperativa Ah Eu não vi problema Então Passei a ser Diretor Da cooperativa A partir daí Puseram Pusemos Num mural Que a partir De agora Só poderia Fazer plantão No hospital Quem Aderisse A cooperativa Então todos Os outros plantões Estavam cancelados E eu fiquei Sabendo disso Aí porque Uma médica Não aceitava Entrar na cooperativa E aí Nós fixamos Depois de muita Discussão Nesse Inquérito Que os Três Princípios Básicos Para nós Distinguirmos Uma verdadeira De uma falsa Cooperativa De trabalho Quais são Primeiro Criação Espontânea Quer dizer A cooperativa Tem que ser Criada Por quê? Porque um Grupo De trabalhadores Pensem De uma falsa De uma falsa De uma falsa De uma falsa Um, o que nós vimos nessa cooperativa de saúde? A empresa pintava e bordava. E terceiro, liberdade de filiação. Liberdade de filiação. Eu vou aderir a essa cooperativa porque eu quero, e se eu não quiser eu saio. Pois bem, passei para o Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, fui designado pelo Tribunal Superior do Trabalho, a cada ano dois ministros participam da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. Qual não foi a minha surpresa ao saber que naquele ano de 2002, o que ia ser discutido, qual era o tema principal de discussão cooperativa de trabalho? Eu fiz algo que até aquele momento nunca tinha sido feito por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Talvez por ter sido do Ministério Público e ter trabalhado no governo, eu tive essa cara de pau. Fui lá e comecei a participar junto com a delegada brasileira nas discussões da comissão, sentando entre os representantes dos governos. E eu era mero observador. E aí também, como eu não consigo ficar quieto, vendo determinadas coisas, eu comecei a levantar a mão e pedir a palavra e pensavam que eu era delegado. E, a partir daí, comecei a colocar a visão que eu tinha na época do cooperativismo de trabalho. Quando eu falei de falsas cooperativas de trabalho, o representante patronal, O que é 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 um conceito que no primeiro mundo não existe? Como é que alguém pode se reunir para fazer uma cooperativa de trabalho, para enganar alguém? Eu digo, não, no Brasil, na minha terra, existe sim. Existe. Assim, comecei. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o pessoal das confederações patronais foi questionar o... Se dividiu claramente a comissão entre países de primeiro mundo e países em desenvolvimento. Com visões bem diferentes. E, olha, nada melhor do que participar de uma conferência dessas para perder preconceito. Que preconceitos eu perdi? Primeiro, eu achava que a OIT só servia para impingir sobre países em desenvolvimento, padrões laborais, que eles não teriam condição de assumir e que perderiam competitividade com aqueles que não socializam a tecnologia. A gente socializa o direito do trabalho, mas não socializa a tecnologia. E aí, numa dessas, nós dançamos. E o que eu vi? O debate era de tal nível em que você via as posições de todos os países, as posições dos trabalhadores, dos empregadores. E, realmente, foi uma experiência fantástica sob esse prisma. de perder o preconceito em relação à atividade normativa da OIT no mundo. E o segundo preconceito que eu perdi foi o preconceito de que a maior parte das cooperativas de trabalho eram cooperativas falsas. Por quê? Porque comecei a ver a experiência dos outros países, quando se discutiam os vários temas sobre como é que nós vamos regular esse tipo de situação de cooperativa de trabalho, eu comecei a ver, caramba, como o pessoal está evoluído. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente um dispositivo colocado na recomendação 193, que foi essa que acabou sendo aprovada, que dizia que não se pode dar a uma cota de tratamento menos privilegiado ou dar tratamento pior em termos tributários, o que for, do que uma empresa para o mesmo ramo. E o que eu reparei quando me deparei com termos de ajuste de conduta imposto pelo Ministério Público do Trabalho à União, excluindo cooperativas de trabalho de contratação pelos entes públicos. Eu dizia, primeiro que nós estamos indo contra contra, contra, normativa internacional, que o Brasil participou, recomendação não se ratifica, mas estávamos lá, foi aprovado por todos os países, aquela normativa. Eu fiz proposta, que foi acolhida, e passou a fazer parte dessa recomendação 193, de se coibirem as falsas cooperativas criadas justamente para, vamos dizer assim, retirar direitos trabalhistas dos trabalhadores. Pois bem, se por um lado havia a segurança nessa recomendação de proteção aos trabalhadores, não se podia atacar o Instituto da Cooperativa no seu âmago, que é a possibilidade de oferecer os seus serviços. Então, só vou poder oferecer serviços para o setor privado? Absolutamente. E me deparei também com outro momento duro, que foi exatamente um do presidente do Tribunal Superior de Trabalho, desclassificar uma cooperativa de trabalho de uma licitação, pelo simples fato de ser cooperativa. Eu disse, não vou dizer o nome do presidente, como é que você tira? Como é que nós vamos contratar aqui? Olha, nós estamos partindo para uma postura ideológica, que é acabar ou com o fenômeno da terceirização, ou acabar com o fenômeno da cooperativa, por decreto, por decisão judicial. E olha, não se faz resolução, revolução por decreto ou por decisão judicial. E é interessante, fui convidado para, nesse ambiente, então, eu estou colocando aqui o caldo de cultura contrário às cooperativas de trabalho, e das coisas que mais me chamava atenção. O prédio do Ministério Público do Trabalho do lado do prédio da OCB. E eu me perguntava, como é que pode tanta, tanta ojeriza do Ministério Público às cooperativas, se estão prestando um bom serviço? O que é que ocorreu nesse ambiente? Fui convidado para conhecer, então, vamos ver como é que funciona uma verdadeira cooperativa de trabalho. Já que nós temos as falsas cooperativas e as verdadeiras, vamos ver como é que funciona. Me convidaram para ir ao Rio Grande do Sul, dar uma palestra lá e conhecer uma cooperativa. Cotravipa, que era uma cooperativa de coleta de lixo. Contratada pela Prefeitura de Porto Alegre. Vê o que é o genuíno espírito cooperativo. Pessoas que se uniram para conseguir emprego, não estavam, não tinha concurso, se uniram, ofereceram o trabalho. Se vira claramente que não havia a ideia de subordinação na cooperativa, porque muitas vezes, quando se pretende, quando se pretende dar o vínculo empregatício do trabalhador com a cooperativa, vai dizer, aqui a subordinação. Puxa, um coordenador de equipe, ele manda na equipe? Não, ele está coordenando o trabalho, como qualquer atividade humana. Você depende de uma coordenação. Almocei lá com o pessoal, o pessoal com o gari, foi aquele, um churrasco gaúcho, mas desse assim, bem simples, fiquei encantado, aquela gauchada batalhadora. E sabe, a ideia que me veio à cabeça, como é que, quando eu entrei no avião, voltando para Brasília, depois daquela visita, me vinha no coração essa ideia. Se o cooperativismo de trabalho sobreviver aos arreganhos do Ministério Público, vai dever muito ao Rio Grande do Sul, a essas cooperativas com tanta garra de defender esse ideal cooperativista. E mais, quando conversava com o secretário de Economia Solidária, professor Paul Singer, as cooperativas de trabalho são a menina dos olhos dele. E é um integrante do governo. Pelo menos, era na época que eu tinha mais contato com ele. que nós encontramos de denominador comum que está colocado no projeto de lei que hoje tramita no Congresso. Qual a melhor forma de acabar com qualquer cooperativa fraudulenta? É garantir ao trabalhador de uma cooperativa os mesmos direitos do artigo 7º da Constituição Federal. Quem que vai querer contratar ou montar uma cooperativa falsa para não pagar férias 13º aviso prévio ou o que for? Se todos esses direitos às vezes com outros nomes vão estar previstos no estatuto da cooperativa e na própria lei que vai regulamentar as cooperativas de trabalho. Pois bem, no meu modo de ver, o dia que saiu essa lei, não vai mais haver o que se falar de cooperativa falsa. Porque nós vamos ter que cobrar da cooperativa o exercício de todos aqueles direitos. Por isso, eu concluo essa minha exposição dizendo que, em matéria de licitação, primeiro, cooperativa de trabalho tem a mesma legitimidade, o mesmo foro de cidadania que qualquer empresa que explore o mesmo ramo. E que é discriminação intolerável retirar uma cooperativa de trabalho de uma licitação só por ser cooperativa de trabalho. Segundo, o que que deve fazer a entidade pública até para não tropeçar na nova redação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, verificar através da licitação a idoneidade financeira dessa cooperativa ou da empresa terceirizada. e segundo, fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, é simples, só te pago se você demonstrar que pagou os trabalhadores em relação ao mês passado, senão eu não ponho nada na tua conta. então, é isso, no fundo, no fundo, no fundo, se nós conseguirmos nos despir muitas vezes dos nossos preconceitos e vendo os dois lados da moeda formarmos conceitos, tem a impressão que nós vamos evoluir muito, utilizar esse instrumento fantástico que são as cooperativas de trabalho para, por um lado, fazer com que o mercado de trabalho seja cada vez mais aproveitado por trabalhadores de todos os ramos, o desemprego, o índice de desemprego do Brasil que já é baixo, ser reduzido ainda mais e ao mesmo tempo fazer com que formas de organização da atividade produtiva como a cooperativa de trabalho que valorizam o trabalhador e o dono do negócio sejam efetivamente prestigiadas. É isso que eu queria transmitir aos senhores. Muito obrigado. muito obrigado, ministro Ives. Parabéns pela apresentação, parabéns pelas ideias e muito obrigado por nos transferir aqui até as suas experiências e suas vivências que levaram a formar essas ideias e essas bases que o senhor nos passou aqui. Muito obrigado mesmo. Eu passo agora a apresentar este também importante companheiro que é o ministro André Luiz de Carvalho que é ministro do Tribunal de Contas da União mestrado em Economia pela UNB pela Universidade de Brasília na área de Gestão de Negócios e Controladoria é mestre na Escola de Aperficiamento de Oficiais bacharel em Direito pelo Centro Universitário Euroamericano é também bacharel como Oficial do Exército pela Academia Militar de Agulhas Negras nascido em Resende no Rio de Janeiro é professor de Direito Administrativo aqui no IDP e também em outras universidades em Brasília é ministro substituto do Tribunal de Contas da União desde 2008 ministro André Luiz que tem sido também uma referência em todas as áreas não só para o cooperativismo mas também para o Sistema S no qual nós somos ainda neófitos eu tenho a honra de passar a palavra ao senhor com a palavra mesmo fique à vontade doutor Márcio Lopes nosso justo presidente ministro Ives Gandra é uma dificuldade secundária as palavras do nosso ministro Ives Gandra que trouxe muitos ensinamentos muitas questões práticas eu pretendo aqui trazer algumas considerações a respeito desse painel que é participação de cooperativas em licitações abordando a relatividade da distinção entre atividade fim e atividade meio nas terceiras ações e a constitucionalidade da participação de cooperativas nessas licitações não posso iniciar sem antes também parabenizar o IDP que eu tenho a honra e a satisfação de poder integrar o quadro de colaboradores por esse evento também ganharás o pão com o suor do seu rosto nós saímos de um contexto em que o trabalho não era muito aceito pela nobreza para um contexto que hoje o trabalho é fundamental basta ver o esforço que o governo federal vem empreendendo dia a dia na manutenção da geração de renda e de emprego no Brasil mais recentemente até a questão rumorosa do aumento de IPI e impostos extrafiscais no âmbito interno a cooperativa de trabalho se situa nesse contexto ministro eu não sei se estou certo na minha abordagem mas eu acho que o direito o trabalho como direito social esculpido no artigo 6 da constituição talvez o maior direito seja ter o posto de trabalho não vejo como poder exercer esse direito social sem a criação do posto de trabalho e a cooperativa de trabalho cria condições para a oferta desses postos de trabalho perante o mercado a situação é de uma lógica até cristalina como falar em direito ao trabalho sem a existência do posto bom o setor público também se situa nesse contexto e eu pretendo em rápidas palavras trazer essa ideia seguindo esse sumário que foi apresentado uma introdução onde a gente vai tentar relacionar a questão das licitações e contratos no âmbito do direito financeiro como um todo alguns aspectos no desenvolvimento as questões constitucionais aspectos legais terceirização precedente no TCU e depois a atual evolução jurídica e terminando com uma rápida conclusão quando se fala em licitações e contratos tomando a lei 8666 como uma referência como uma base a gente pode adotar esse contexto que foi aí apresentado a um processo de licitação que é o ato condição para o contrato administrativo na sequência do processo de licitação a convocação da empresa para assinatura do contrato e depois a própria execução do contrato como negócio jurídico esse contexto ganha ainda mais dificuldade quando se fala em obras e serviços quando a gente vê a gama de burocracia que foi criada e diga-se passagem foi criada com um certo propósito em que esse processo de licitação então para obra e serviço é precedido de todo aquele estudo com aquela parte de elaboração de projetos básicos projetos executivos com todo o licenciamento ambiental previsto e os estudos técnicos preliminares mas isso é apenas uma pequena gota no oceano as licitações e contratos tem que ser examinadas num contexto maior que é o contexto da nossa formulação da política pública no âmbito dos instrumentos de planejamento PPA LDO em especial a lei orçamentária anual que está aí apresentada que começa desde a proposta orçamentária de cada órgão passando pela consolidação da proposta no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão segue ao projeto de lei do Presidente da República no caso federal entra no Legislativo é convertida depois sancionada como lei e vai ser executada é nesse contexto que nós temos que examinar o processo de licitações e contratos na formulação de políticas públicas porque logo em seguida quando a gente passa a execução da despesa com a fixação autorizada pelo Congresso e aí vem o empenho a liquidação e pagamento na verdade que o empenho nós sabemos que o empenho é antecedido do processo de licitação e sucedido da contratação propriamente dita então no dia a dia é comum perdermos a ideia do todo em prol da ideia do específico que é apenas o processo de licitação e contratos mas presidente e senhoras e senhoras e meus senhores eu queria então destacar que aquela mesma figura anterior pode ser assim entendida na formulação de políticas públicas a lei orçamentária entrando em vigor ela vai ter toda a questão de descentralização orçamentária que começa no ministério do planejamento passa pelos ministérios na unidade orçamentária e chega efetivamente a ponta da linha que é a unidade administrativa que vai executar o que foi autorizado pelo congresso e observe que hoje ao barrarmos supostamente a entrada de algumas cooperativas de trabalho em contratos administrativos estamos na verdade inviabilizando a adoção de políticas públicas esse contexto é bem simples basta imaginar se nós tivermos ali na lei orçamentária um programa o PRONAF que é um programa ligado à área de agricultura familiar imagine termos um programa ligado à agricultura familiar em que uma cooperativa que atua na área de agricultura familiar não possa participar é no mínimo incoerente então a questão das licitações e contratos no âmbito do setor público envolve toda essa dinâmica que é um pouco maior e aí minhas senhoras minhas senhoras eu queria lembrar que em breve nós vamos até ver especificamente que a Constituição num determinado dispositivo lembra que a lei vai estimular e apoiar o cooperativismo bom a lei orçamentária também deve ter esse desiderato porque nós sabemos que ela não é uma lei geral impessoal e abstrata mas ela como formuladora da política pública também deve se preocupar com essa abordagem com essas questões introdutórias a gente pode lembrar também alguns aspectos constitucionais a serem rapidamente examinados em relação às competências legislativas na área de licitações e contratos o 22 da Constituição diz que compete à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratações em todas as modalidades ou seja a União trará uma certa uniformidade legal no âmbito da nossa federação com regras que vão ser aplicadas a União Estado DF e município mas isso não exclui que o Estado e o DF possa efetivamente legislar sobre matéria específica de licitações e contratos com base no 22 e no 30 da Constituição que estão aí também apresentados mas superada a questão da repartição de competências legislativas também nos cabe lembrar que dentro da repartição de competências materiais a prestação de serviços públicos ela é efetivamente assegurada seja pela execução direta seja pela execução indireta por intermédio da materialização nos contratos e eu costumo lembrar que o principal contrato administrativo na área meio é o que eu costumo chamar de caso compras, alienações, serviços e obras é que o 37 da Constituição no seu inciso 21 lembra que ressalvados casos especificados na legislação compras, alienações, serviços e obras serão contratados mediante o processo de licitação pública como ali segue descrito tratamento diferenciado pretende ser dado às empresas estatais que exploram atividade econômica e recentemente tivemos aí algumas normas que vieram contemplar essa matéria mas aí ministro Ives Gandra eu costumo dizer isso de uma certa maneira me preocupa que talvez na nossa cultura jurídica e na verdade na cultura como um todo na cultura administrativa o Brasil sempre começa do não pode para depois de um oito anos uma década dizer que pode eu só me pergunto se no século 21 isso será possível o modelo americano normalmente é o contrário tudo é possível se mais tarde apresenta algum problema a gente corrige e proíbe o nosso modelo ainda na cultura organizacional é de nada pode e depois de dez anos a gente vai flexibilizar a pergunta é se a sociedade brasileira tem condições no atual contexto do século 21 de esperar dez anos para uma evolução lembrando que esses dez anos para a evolução vão significar falta de emprego e menor renda para a população na área de licitações de contratos eu até trago essa questão da cultura organizacional que eu tive a oportunidade de participar de um seminário recentemente em que um órgão do judiciário mas na verdade eu estou citando o judiciário mas isso vale para todas as áreas o órgão estava extremamente feliz porque ele estava conseguindo cumprir uma regulamentação específica que dizia que nenhuma compra poderia ser feita com menos de 120 dias e eles estavam conseguindo comprar com menos de 120 dias estavam felizes dizendo que um ou outro caso apenas demorava mais de 120 dias foi aí que eu indaguei no final da conversa se uma empresa que demorasse 120 dias para comprar uma cadeira se ela continuaria funcionando se ela não fosse a União Federal então é isso que eu quero pontuar na verdade a sociedade clama por mudanças mas não mais mudanças de 10 15 anos e sim mudanças efetivas e rápidas que atendam a nossa necessidade porque o século 21 que vai se basear na era da informação também tem que se basear vai ser vai ser baseado na celeridade na tomada das decisões um outro contrato ali já na linha mais da atividade fim é o contrato administrativo de concessão de serviço público também previsto na Constituição no artigo 175 como aí está apresentado e aí veio me veio à tona as belas palavras do ministro Ives Gandra quando ele destacou a questão da atividade fim da telefônica e do call center na verdade me parece salvo melhor juízo que todo esse conceito de atividade fim vai mudar no médio prazo é só ver essa convergência digital é só ver que os tablets hoje em dia pretendem colocar comunicação dados e tudo mais inserido nós vamos viver uma revolução tecnológica meus amigos que como eu disse não pode aguardar uma revolução jurídica sob pena de um país que ficar submetendo a revolução tecnológica a revolução jurídica ficar defasado e ultrapassado no seu tempo sobre o regime das cooperativas propriamente dito eu gostaria de lembrar o quinto da constituição no seu inciso 18 que diz que a criação dessas cooperativas não depende de autorização na forma da lei e me parece salvo o melhor juízo que se não depende de criação na forma da lei a cooperativa as restrições como já é de praxe e influencia de todos também devem ser impostas efetivamente por uma lei emanada pelo congresso nós tivemos no tribunal alguns casos sobre restrições a cooperativa em especial as cooperativas de trabalho e o julgamento foi nesse sentido a lei é que a grande guardiã da vontade geral não tive a satisfação de integrar o ministério público porque eu até tive a oportunidade de passar no concurso do ministério público junto ao TCU mas não fui nomeado porque a vaga eu tive uma felicidade ou uma infelicidade eu ia ser nomeado ao ministério público junto ao TCU quando a vaga a subprocuradora geral que teria pedido a aposentadoria desistiu da aposentadoria acho que talvez seja como dizia já o nosso presidente Lua nunca antes na história da república tinha acontecido algo parecido e eu então não pude acender ao quadro do ministério público mas todos sabemos da sua importância mas o ministério público que cumpre um valoroso papel ele também não pode se colocar à margem dos anseios da sociedade me parece que foi essa a tônica da discussão até aqui 174 da constituição lembra que o estado como agente normativo e regulador e aí eu friso o termo normativo porque as regras devem se pautar em cima desse parâmetro no seu parágrafo segundo ele diz que a lei então o estado como agente normativo e regulador ao editar leis ele deve apoiar e estimular o cooperativismo e aí mais uma vez meus amigos eu permito chamar de meus amigos para a gente travar uma conversa mais franca e aí mais uma vez chega o momento da gente discutir essa lei é uma lei programática todos sabemos uma norma constitucional de eficácia limitada mas mesmo sendo uma norma constitucional de eficácia limitada ela não perde os seus efeitos paralisantes ou seja se a lei deve estimular o cooperativismo não vejo como partimos para a linha de cercearmos o cooperativismo sob pena de mais uma vez contrariarmos o preceito do direito social que é a busca da formulação de postos de trabalho em especial pelas cooperativas de trabalho que oferecem isso ao mercado questões legais melhor dizendo essas questões legais eu vou me ater especificamente aos pontos da 866 que se destina a regular compras, agranações serviços e obras bom o artigo 3º meus amigos sofreu uma modificação recente bastante interessante que talvez permita no atual cenário uma mudança de entendimento seja pelo Tribunal Superior do Trabalho seja pelos outros órgãos legitimados seja efetivamente pelo controle externo financeiro exercido pelo TCU como órgão de auxílio ao Congresso Nacional é que o artigo 3º antigamente falava que a licitação se destinava a promover basicamente assegurar o princípio constitucional da hisonomia e selecionar a proposta mais vantajosa mas recentemente tivemos uma alteração em que passou a ser uma das finalidades da licitação passou a ser a promoção do desenvolvimento nacional sustentável o termo sustentável foi colocado pelo Congresso que era uma medida provisória que durante o seu trâmite no Congresso sofreu uma modificação e o Congresso Nacional houve por bem colocar o termo sustentabilidade e quando coloca sustentabilidade nos vem à tona a sustentabilidade social a geração do trabalho e do emprego não fosse o bastante essa mesma lei trouxe uma inovação é que ao passo que a medida provisória 495 de 2010 simplesmente reformulava o parágrafo 1º inciso 1º do artigo 3º como havia colocado que inclusive eu risquei porque ele já não está mais em vigor nessas linhas não está sendo aplicado nessas linhas a medida provisória quando entrou no projeto de lei de conversão e depois efetivamente se tornou lei pela famosa lei 12.349 de 2010 passou a prever que é vedado aos agentes públicos admitir cláusulas ou condições que frustrem o seu caráter competitivo inclusive nos casos de sociedades cooperativas isso aí permite duas concepções a primeira concepção é que se uma cooperativa de trabalho fraudulenta como já levantado for contrariar ou for frustrar o caráter competitivo do certame ela deve ser alijada mas ao mesmo tempo traz a linha de que o agente público não deve buscar cercear a competitividade com a participação da sociedade cooperativa numa interpretação contrário do senso da sociedade cooperativa correta justa adequada ao modelo institucional em relação a terceirização após as brilhantes ponderações trazidas pelo ilustre palestrante anterior eu só gostaria de reforçar não aqui a questão do decreto lei 200 mas o decreto 2271 de 97 que embora aplicável apenas às pessoas de direito público serve como norte a todas as demais quando ele diz que poderão ser objeto de execução indireta atividades materiais acessórias instrumentais e complementares bom na sequência no parágrafo primeiro lembra que aquelas atividades do parágrafo primeiro devem ser preferencialmente objeto de execução indireta e ao final lembra que não podem ser objeto de execução indireta atividades ligadas a categorias funcionais dos cargos mas mesmo aí o decreto lembra que salvo expressa disposição legal em contrário quando o cargo está em extinção ou seja se houver um interesse do ponto de vista da vontade geral materializada na lei porque até efetivamente uma ou outra atividade possa ser destinada à execução direta isso será realizado mesmo com cargo não em extinção mas o ponto central e que talvez sirva de arremate a todas essas considerações para chegarmos à evolução jurídica é o precedente marcante do TCU sobre esse tema eu cito aí o TC 012 485 2002 traço 9 que foi apreciado no TCU e tratava de uma cooperativa de trabalhadores em que apresentou uma representação ao TCU em função de um edital lançado pelo Banco Central do Brasil à época em que cerceava a participação daquela cooperativa no certame muito bem o relator ministro Benjamin Zimmler nosso atual presidente à época quando examinou esse caso então da cooperativa que era interessada de participar da licitação aberta e que foi cerceada porque havia uma proibição editalista de participação de cooperativa de uma maneira geral no certame conduziu muito bem a matéria e destacou esses pontos lembrou que a ausência de previsão legal para a discriminação no instrumento convocatório não seria aceita lembrou que embora ou melhor lembrou que havia à época a possibilidade de ser estendida subsidiariamente os encargos trabalhistas a obrigação pela responsabilidade sobre essa questão às entidades públicas mas nós veremos que inclusive a súmula 331 com a sua atual evolução diz que essa responsabilidade é subsidiária então que isso por si só não serviria de fundamento para que o edital sem base na lei pudesse cercear a participação das cooperativas lembrou mais lembrou que a constituição como já mostrei incentiva o cooperativismo para ao final determinar que o banco central se abstivesse de futuras licitações de incluir aquela cláusula restritiva essa foi a posição marcante no TCU embora vez ou outra o tribunal tenha que se desdobrar sobre outras questões e em alguns casos até venha efetivamente já ter proibido a participação de algumas cooperativas de trabalho mas me parece que esse é o grande precedente esse é o precedente do que pode o que pode ser feito para melhorar a geração de emprego trabalho e renda no Brasil muito bem nessa mesma linha o voto do relator trouxe algumas considerações que eu vou deixar no slide apenas para que conste do material e todos possam ler mas no seu item 13 do voto o relator assentou que a única ressalva a liberdade da participação das cooperativas numa licitação pública seria aquela ligada no sentido de fornecimento de bens e serviços a terceiros quando eles não atendessem aos objetivos sociais da cooperativa porque a lei assim fala que a possibilidade de prestar serviços a terceiros desde que isso atenda aos objetos sociais bom segue o voto com toda a sua lapidar consideração que vai servir como referência para terminar meus amigos eu gostaria apenas de lembrar a posição sobre a questão da evolução jurídica primeiro a grande evolução sobre a questão da responsabilidade trabalhista que foi muito bem pontuado pelo ilustre palestrante do ministro Ives Gandra Martins Filho quando ele lembrou que a lei no artigo 71 parágrafo 1º realmente parecia dizer que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas não poderia ser transferido bom mas o antigo enunciado da súmula 331 passou a prever essa possibilidade da transferência pela responsabilidade subsidiária mas essa responsabilidade como a gente pode ver ali no item no inciso 4º do enunciado ela foi colocada de uma maneira muito genérica não sei se o ministro concorda ou seja dando a entender que de uma certa maneira a regra seria a transferência dessa responsabilidade subsidiária mas como visto em 2010 o Supremo apreciando a ação declaratória de constitucionalidade número 16 como a que consta acabou entendendo que os termos do artigo 71 parágrafo 1º eles são efetivamente constitucionais mas durante o julgamento ele deixou claro que isso não impediria o TST de reconhecer a responsabilidade num caso concreto como foi ali apontado e aí meus amigos o TST trouxe mais uma colaboração a nossa sociedade como já tem feito de longa data reformulou os termos da súmula 331 e passou a dizer entre outras posições que essa responsabilidade subsidiária seria aferida caso a caso principalmente diante de uma conduta culposa da administração quando se entende conduta culposa podemos dizer entre outros casos o principal exemplo que é o fiscal do contrato que simplesmente não se preocupa em verificar essa questão dos valores das questões das verbas trabalhistas e aí ministro eu tive num evento ontem no Rio de Janeiro em que já sabia desse fato mas mais uma vez foi comentado é que atualmente surge um grande movimento na administração pública de se pressar a prever nos editais e inclusive no contrato que o pagamento às empresas vai ser feito por intermédio de uma conta vinculada alguns órgãos têm feito isso de tal maneira que quando o fiscal do contrato detecta o não cumprimento das obrigações trabalhistas a administração pública tem poderes contratuais até de fazer uma certa retenção de valores para garantir os direitos do trabalhador que eu acho que também é um avanço do ponto de vista da administração pública não poderia deixar de comentar também até pela sua grande importância fugindo um pouco do viés trabalhista mas indo além do viés previdenciário que o parágrafo segundo também estende certa responsabilidade à administração pública quando ele coloca responsabilidade solidária por encargos previdenciários nos termos do 31 do artigo 8.212 lembrando que nesse caso o superior tribunal de justiça também já decidiu a respeito convolando e convalidando toda essa situação principalmente deixando claro que quando a entidade pública não estiver ligada à sessão de mão de obra naquela prestação de serviço em princípio essa responsabilidade não seria transferida bom arrematando a par de toda essa evolução da questão trabalhista e até mesmo do enfoque previdenciário mais uma vez cabe destacar a evolução legislativa a inclusão do desenvolvimento nacional sustentável e aí implícito não só a sustentabilidade ambiental mas também a sustentabilidade socioeconômica passa a ser um grande norte para os contratos da administração pública como evolução legislativa e o parágrafo primeiro mais uma vez quando ele diz que o agente público não deve frustrar o caráter competitivo do certame inclusive nos casos da sociedade cooperativa esse tópico deve ser interpretado sob dois ângulos sob o ângulo de que a sociedade cooperativa que busca simplesmente fraudar o sistema legal vigente deve ser alijada do certame mas que a sociedade cooperativa que efetivamente cumpre o seu papel social a sua função social deve ser garantida no certame com essas considerações meus amigos eu chego ao fim lembrando que ganharás o pão com o suor do seu rosto mas também ao longo do tempo descobrimos que o trabalho dignifica o homem então tudo comporta uma certa evolução e o Brasil deve evoluir e o sistema jurídico deve evoluir na mesma rapidez dos anseios da sociedade e não mais aguardar dez anos o maior exemplo me parece que quem deu foi o nosso o nosso tribunal superior do trabalho que diante de um julgado do supremo efetivamente reformulou a súmula num curto espaço de tempo dando um norte para a administração pública são essas condutas que nós precisamos de hoje nós precisamos de reformulações urgentes rápidas e oportunas porque mudar a legislação ou pior porque não adianta mudar a legislação mudar a aplicação da lei passado muito tempo de nada serve aos anseios da sociedade senhor presidente senhor ministro Ives Ganda com essas considerações meus amigos eu espero ter trazido algumas colaborações agradecendo muitíssimo o honroso convite de estar aqui presente e parabenizando ao final também o nosso instituto brasileiro de direito público muito obrigado muito bom parabéns muito bem muito obrigado ministro André Luiz parabéns pela apresentação pela aula eu fico muito grato e muito honrado e aqui até tenho que fazer uma menção e agradecer ao Paulo Schwer que ele era para estar aqui nessa mesa mas ele acabou me considerando me dando esta oportunidade que me deixa muito feliz de ter participado aqui desse painel com vocês com o ministro André Luiz com o ministro Ives Ganda fico muito grato acho que o que vocês trouxeram aqui pode nos trazer mais luzes mais clareza mais definição e mais ânimo para continuar nesse trabalho pelo cooperativismo continuar na busca de regularizar de normatizar de criar padrões e referências para que as nossas cooperativas possam continuar evoluindo que precisamos evoluir e reconhecemos na realidade nós não consideramos também e é estranho ouvir essa questão da falsa cooperativa e se não cumpre o objetivo máximo de atender a necessidade do cooperado não é cooperativa mas sabemos que precisamos evoluir e temos programas para isso o Sescop tem evoluído nesse sentido mas tenho certeza que pode evoluir e está evoluindo muito graças ao trabalho de ministros como o senhor ministro Luiz lá no TST e ministros como o ministro André Luiz lá no TCU que tem nos auxiliado e nos dado as suas luzes portanto muito obrigado pela presença e muito obrigado a vocês pela atenção aplausos Obrigada. Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda Adriana Zanotto 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 O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto